Fala aí galera, bem-vindos ao Mundo Tantão de Volta com mais um vídeo pra vocês no canal e dessa vez aqui a gente vai falar sobre o Mecanismo, uma série da Netflix brasileira feita pelo Padilha, diretor de Tropa de Elite, Robocop e na atuação o Salton Melo que desfeita as apresentações também Mecanismo é o que? É uma série sobre a Lava Jato e tem um puta de uma polêmica, um mimimi as pessoas envolvidas na Lava Jato, os políticos envolvidos não gostaram da série acharam que a série é fake news mas cara, a série é muito mais do que isso você consegue ver algumas coisas ali que pelo jornal você não consegue enxergar é uma série de ficção mais inspirada em fatos reais o que acontece com alguns personagens pode ser ficção mas o que acontece com outros pode ser a realidade, pode ser a verdade mas enfim, vamos começar aqui falando sobre as referências que nós temos na série as referências reais que nós temos na série começando pelas empresas, as empreiteiras temos a Bueno Engenharia na série na vida real é a Galvão Engenharia temos a Millie Bratt na série e na vida real é a famosa Odebrecht temos a TCG na série e na vida real temos a UTC temos a OSA e na vida real temos a OAS que é a famosa também temos a Estruturax e temos na vida real a Toyo Setal temos a Carvalho Corrêa e temos na vida real o Carmago Corrêa essas são as empresas que tem na série tirando a Petro Brasil que é a famosa Petro Brasil que todo mundo conhece ainda então vamos lá agora vamos passar para os personagens principais da série começando pelo personagem principal o Salton Mello o personagem do Salton Mello ele é inspirado pelo policial Gerson Machado que é esse cara aí que está aí na foto também assim, entendam inspiração ele é inspirado não é que o cara seja aquilo que aparece na série a inspiração não é 100% real não é 100% verdade aquilo que está aparecendo na série é importante lembrar isso, tá? porque muitas vezes as pessoas confundem ser baseado em fatos reais em ser totalmente real não a série tem seus dramas e às vezes o drama que está acontecendo na série não aconteceu com o personagem com o personagem real, né? que é o Gerson Machado então vamos passar para o outro personagem aqui, galera vamos aqui para a personagem principal também que é interpretada pela Carol Abras, né? é baseada na delegada Erika Marena, tá? e o personagem se chama Verena Cardoni, tá? então aí eles fazem um joguinho de nomes e tal é uma personagem muito legal muito forte a personagem dela sensacional, cara essa série toda é sensacional, tá? vamos passar para o outro personagem aqui vamos falar do Moro, cara o Sérgio Moro vocês estão vendo aí na cela ele é retratado na série como o Juiz Higo, tá? que é interpretado pelo Otto Júnior, cara é legal você ver uma uma representação do Moro, assim sei lá o que a gente vê muito do Moro é a parte do juiz dele, né? na série você vê a parte humana e tal é bacana apesar de não ser tão explorado assim né? mas é bacana mas é bacana isso, tá? vamos passar para o outro personagem aqui chegamos aqui no Doleiro, né, cara? o que começou toda a Lava Jato começou por causa dele é o Doleiro Alberto Youssef e na série ele é retratado com o nome de Ibrahimi, tá? é um personagem sensacional também é um cara que não tem medo de nada é calmo ele é calculista ele não tem medo de nada de ninguém então é muito bom ver isso na série assim como que ele lida com situações é sensacional muito bom muito legal mesmo temos aqui a mamãe Dilma, né? temos a mamãe Dilma aí cara é sensacional quando aparece a Dilma o Lula na série é hilário porque você vê aquilo saltando aos olhos assim e você vê cara como, né? como pode como pode esses caras serem ter sido presidentes assim, então mas beleza na série a Dilma é retratada com o nome de Janete Ruscov né? que é o nome da Dilma pra quem não sabe é Dilma Rousseff e o nome da personagem na série é Janete Ruscov né? vocês estão vendo aí na série na na imagem aí fisicamente não é nada parecida com a Dilma né? o cabelo nada mas como fala cara é parecido assim na série você consegue identificar esses personagens tá? temos aqui também o presidente da Petrobras né? o Paulo Roberto Costa e na série ele é representado pelo João Pedro Rangel cara né? então assim o cara aí ficou envolvido na Lava Jato também né? o presidente da Petrobras que é uma que é uma estatal gigante do Brasil e cara um presidente da estatal tá envolvido na Lava Jato é um escândalo puta é foda cara é foda ser brasileiro velho porque a culpa em São tá em todos os lugares em todos os níveis e a série retrata isso também tá? então é legal pra caralho isso temos aqui o Marcelo Odebrecht né? é que na na série é retratado como Ricardo Brecht cara e é outro personagem sensacional eu não sei se na vida real ele é assim mas o personagem na série é foda é sensacional como ele lida com o problema ele se acha acima do bem do mal é é interessante você ver isso assim ser retratado na série porque cara na vida real é mais ou menos assim que esse pessoal se acha mesmo né? ele pode fazer tudo tudo que ele quiser que ele nunca vai ser preso nunca vai pagar aquilo que deve tá? temos aqui o Aécio Neves né? aí na quando a Dilma se reelegeu ele fazia oposição direta a ela né? um candidato tucano aí você acha que a série só bate do lado do PT? não cara ele bate também no lado do cano cara e você vê que só tem filha da puta na política tá ligado? tem político sério? tem mas a grande maioria infelizmente aqui no Brasil é filha da puta cara sério é filha da puta o Aécio Neves cara virou o Lúcio Lemes na série tá? e é um personagem calculista também é farido o mesmo saco do Lula da Dilma desses caras todos o que muda é o partido dele tá? infelizmente no Brasil é assim que funciona a maioria dos grandes políticos são iguais todos iguais só mudam de partido só mudam os interesses particulares deles tá? e resto são todos iguais temos aqui o vampirão né? Michel Temer cara que é retratado na série como Samuel Thames cara ele faz um joguinho de nome eu acho foda isso tá? ele faz ali o papel de vice né? de armar tudo por trás ali pra conseguir assumir o poder e tal enfim é é foda é foda mais uma vez político aqui no Brasil infelizmente a maioria é tudo igual tudo filha da puta a galera acha que é briga de PT contra PSDB direita contra esquerda e não é cara é o povo brasileiro tá de saco cheio dos políticos cara a grande maioria cara não presta tá? estão ali se beneficiando do sistema do mecanismo se beneficiando do mecanismo pra enriquecer enriquecer seus familiares seus amigos e deixando o povo cada vez mais ignorante mais pobre e com a saúde precária com a segurança pública um lixo tá ligado? então é complicado é muito complicado se viver no Brasil e falar sobre política porque agora virou uma briga entre esquerda e direita só que não é isso cara na realidade é é todo mundo junto né os políticos juntos contra o povo brasileiro né porque não eles não visam beneficiar o povo eles visam benefício próprio enfim é temos aqui e por final acho que falta um personagem que eu não falei ainda que é quem Lulinha né o grande Lula só que não né aqui de grande não tem nada e nem grande político ele é o Lula ele é retratado como João e Gínio tá na série e é cara e é e eu imagino que o Lula seja isso mesmo cara o cara o cara manipula o cara arma esquemas ali e não e não tá nem aí com 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 o que vai acontecer porque ele é intocável né cara ele se achava intocável até a Lava Jato e quando veio a Lava Jato ele se assustou e agora ele tá aí cara tá tentando fazer campanha política e cara pelo amor de Deus né cara vocês não tem como votar nesse cara a mais não tem como ele não tem como se eleger pelo amor de Deus não façam isso com o Brasil novamente pesquisem se sei lá cara se informem tá sobre sobre seus candidatos cara veja quem é o vice do seu candidato porque a Dilma saiu vocês falam que foi golpe tá mas o o Michel Temer era era vice da Dilma cara todo mundo votou nele também e eu acho que 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 o brasileiro tem que aprender a votar cara não é chegar lá no dia da eleição digitar os números lá na União Eletrônica e acabou pesquisa conversa sobre política também por que seja chato e eu não gostar de política mas é importante conversar saber o que se tá se passando tá porque o Lula não dá mais cara sinto muito você que apoia o Lula aí reveja tá seus conceitos porque é é tenso cara é tenso demais então é isso galera por hoje é só esse vídeo foi um pouquinho diferente a gente falou sobre política aqui falou sobre uma série da Netflix que é muito boa brasileira né então a gente tem que valorizar isso também e é isso galera like favorita comente aqui embaixo o que você acha até a próxima valeu falou fui